Olá, como saber se é uma fratura ou se o seu osso está quebrado? Primeiro devemos entender que quebrar ou rachar um osso é a mesma coisa de uma fratura. Com isso, quebrar ou fraturar é exatamente a mesma coisa. As fraturas precisam ser diagnosticadas e tratadas a fim de minimizar outros problemas que possam ocorrer e viabilizar uma recuperação completa dos ossos e das articulações. As fraturas são comuns em crianças e adultos. Aproximadamente 6 milhões de pessoas de todas as idades quebram algum osso por ano. Mas antes de partirmos diretamente para o nosso assunto, já peço a você que é novo aqui em nosso canal para realizar agora mesmo a sua inscrição e deixar o seu like neste vídeo. Assim você estará ajudando o nosso canal a chegar a mais pessoas. Ah, se ao final deste vídeo você ainda tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários para que eu possa te responder, tranquilo? Vou tentar te responder o mais rápido possível. Ah, lembre-se de ativar o sininho e colocar lá em todas as notificações. Assim que eu responder a sua pergunta, você vai ser notificado, tranquilo? Então, para você que ainda não me conhece, eu sou Alberto Araújo, fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na FisioHunter Brasil. Agora vou dar algumas dicas bem amplas que podem ajudar a você a descobrir se sofreu alguma fratura ou até mesmo ajudar outras pessoas que porventura possam precisar da sua ajuda. Então vamos lá, pessoal. Primeiro analise o que aconteceu antes da dor dessa pessoa ou da sua. A depender da resposta da pessoa ou da sua própria conclusão, pode-se deduzir uma fratura ou não. Pois a maioria dos ossos quebrados exige uma força muito grande para poder fissurá-los ou para poder fraturá-los. Traumas de grande energia, como tropeços ou quedas ou até acidentes veiculares, ou ainda como resultado de um golpe direto em uma partida de futebol, por exemplo, pode alertar para uma possível fratura. Depois de ter identificado as causas, chame por ajuda principalmente se houver quedas ou acidentes de trânsito, pois as complicações podem ser maiores em decorrência da fratura e do trauma de outros órgãos associados. Você pode perguntar à pessoa o que ela sentiu ou ouviu durante o acidente. Se for você que sofreu a lesão, veja se você ouviu ou sentiu algo no local da dor. Normalmente, as pessoas que apresentam um tipo de fratura óssea descrevem ouvir ou sentir um estalo na área afetada. Logo, se isso for mencionado, é possível que seja um indício de algo quebrado, ou seja, de uma fratura. Outro fator importante que pode ser em decorrência da fratura é a dor. Quando o osso quebra, quando ele se fratura, tem uma sensação muito forte de dor. Tanto a fratura como quaisquer outras lesões aos tecidos adjacentes, como músculos, ligamentos, nervos, vasos sanguíneos, cartilagens e tendões, podem provocar dor. Então, procure por sinais de um osso quebrado se não houver nenhum tipo de sinal visível. No caso de uma fratura pequena, pode não houver nenhuma deformação na área ou nenhuma deformidade visível. Porém, podem ocorrer pequenos inchaços, mas alguns deles são praticamente imperceptíveis a olho nu. Por isso, é bom ir ao hospital para verificar se há ou não realmente uma fratura naquele local. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima.